Agora, com a palavra, a doutora Nathalie Fragoso. Excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, demais presentes, prezados colegas, boa tarde. Eu queria começar agradecendo, em meu nome e nome do Internet Lab, um centro independente de pesquisa em direito de tecnologia, a oportunidade de participar dessa audiência pública e contribuir com a instrução adequada dessa ADC. O Internet Lab é uma entidade sem fins lucrativos que pretende atuar como ponto de articulação entre a academia e representando os setores público, privado e sociedade civil, incentivando e promovendo o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares e baseadas em evidências que abordem de maneira adequada os desafios de elaboração e implementação de políticas públicas de Internet. Não custa retomar que a Internet e o processamento transnacional de dados, frequentemente implicado, têm desafiado as pretensões jurisdicionais dos Estados e os contornos tradicionais dos princípios da soberania e da territorialidade. Um ato juridicamente relevante, afinal, pode ser praticado num país X, através de uma plataforma cuja provedor está sediada num segundo país e produzir efeitos num terceiro. O resultado comum desse arranjo é a concorrência de diversos Estados com reivindicações de jurisdição legítimas quando se trata dos critérios de fixação de competência. Nessa ADC, está em questão, então, o acordo de assistência judiciária em matéria penal com o Estado dos Estados Unidos, da América, e está em questão por conta da interpretação que vem sendo conferida ao marco civil da Internet, sobretudo no que diz respeito ao conteúdo do seu artigo 11º e do parágrafo 2º desse mesmo artigo. O artigo 11º do marco civil da Internet prevê que as diversas operações de tratamento de dados estão submetidas à legislação brasileira, e o parágrafo 2º fala que empresas estrangeiras também estarão submetidas a essa incidência. Daí, vem sendo desdobrado o lastro para a solicitação direta de comunicações detidas por empresas estrangeiras, geralmente estadunidenses, e as suas filiais brasileiras. Ou seja, esses dispositivos vêm sendo interpretados de modo a submeter as empresas à lei nacional, não somente no que diz respeito ao tratamento de dados, conforme o sentido literal da norma, mas também a legislação material e processual penal, no caso, para o acesso a dados de Internet. Assim sendo, é daí, portanto, que surge o conflito jurisdicional decorrente da simultânea pretensão estrangeira no que diz respeito à competência para companhias sediadas no seu território e comunicações armazenadas no país. Eu gostaria de propor uma outra questão, uma outra interpretação que já foi suscitada aqui pelo professor Fabrício. A obrigação de respeito à lei brasileira, inclusive por pessoas jurídicas sediadas no exterior, caso oferta em serviços ao público brasileiro, não se opõe ao cumprimento do rito estabelecido em outros diplomas legais brasileiros para a obtenção de cooperação internacional. Isso se desdobra do artigo 3º do Marco Civil da Internet, segundo o qual os princípios expressos na lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja a parte. Aliás, não é que o Marco Civil não se oponha, ele impõe. O acordo referido, ele integra a ordem jurídica. Portanto, a obediência ao rito de cooperação jurídica internacional positivado no sistema brasileiro é um desdobramento, enfim, coloca-se como adequada interpretação do sentido do artigo Desson 1º. É óbvio que há de se esperar das empresas de tecnologia que têm acesso ao mercado brasileiro, um dos maiores do mundo, e aos dados pessoais de seus cidadãos, cooperação com as autoridades brasileiras. De fato, se respeitar os direitos fundamentais de cidadãos e usuários da internet, em especial os direitos à privacidade e os associados à proteção de seus dados pessoais, esta cooperação é imprescindível para adequada prestação jurisdicional e deve ocorrer, como ressaltamos acima, com respeito à totalidade do ordenamento jurídico brasileiro, o que inclui tratados internacionais efetuados pelo governo brasileiro no exercício de suas funções executivas e da sua soberania. Mas o Marco Civil da Internet, como o Vixe já ressaltado, é aberto à normação internacional, assim como o Código de Processo Civil, assim como o Código de Processo Penal, e o seu texto é harmonizável aos procedimentos de cooperação, tal como previstos. A tentativa de resolução do conflito, de forma unilateral, como tem se pretendido, falha em promover a coordenação entre os Estados-nação e endereçar as questões postas pelas novas tecnologias de informação e comunicação, como desafios ao processo penal e ao direito internacional, de maneira consistente e estrutural. Isso porque a proteção da soberania, como também já foi abordada por vários expositores aqui, não é uma via de mão única. É um equilíbrio delicado e as práticas adotadas pelo Brasil em relação a empresas estrangeiras com presença nacional poderão ser espelhadas por outros entes estatais que colocam em xeque o funcionamento da internet, enquanto tecnologia que tem como uma de suas maiores virtudes ser a rede de interconexão global. A título ilustrativo, eu acho que vale mencionar, a Internet Lab participou, foi admitido com a Micoscuri, num caso norte-americano também já mencionado aqui, em que a empresa Microsoft questionou uma ordem judicial que demandava o acesso a dados hospedados no servidor irlandês. Naquela ocasião, nossa contribuição estava muito pautada, era muito... nascia da preocupação de que uma decisão, naquele caso, se favorável ao governo estadunidense, poderia representar um alarmante precedente e implicaria em reconhecer o poder de um governo para acessar informações de cidadãos, independentemente de estarem sob jurisdição de outros países, em que a legislação poderia, inclusive, estabelecer diferentes graus de proteção à privacidade e ao devido processo legal. O caso em tela suscita preocupação similar. De fato, como arguem e demonstram as autoridades brasileiras, a expedição de cartas rogatórias e os ritos estabelecidos pelo MLAT, na forma como hoje processados, podem frustrar as expectativas das autoridades brasileiras de acesso celere a meios de prova. O legítimo objetivo de promover adequada persecução penal dentro do cometimento de crimes não pode ser ignorado, nem deve ser. Quanto a isso, acho que também já foi recorrentemente, reiteradamente suscitada a necessidade ou a oportunidade de modernização desses procedimentos para a cooperação jurídica, hoje burocráticos e demorados, como a responsabilidade premente do Estado brasileiro a quem cabe o papel de defender a soberania e negociar esses tratados. Cabe aos poderes legislativos e executivos, no limite das suas competências, fazê-lo, engajando-se em iniciativas internacionais que ponderem modelos alternativos de cooperação de forma a garantir a preservação dos interesses dos Estados soberanos. Ao judiciário brasileiro, por outro lado, e é aí que eu gostaria de centrar a contribuição, incumbe a garantia dos direitos do acusado, conforme sua missão constitucional. As insuficiências que se manifestam no cotidiano da justiça criminal, embora profundamente relevantes, não baixam para que se abdique do devido processo. Isto é, da observância de formas instrumentais adequadas a assegurar uma prestação jurisdicional justa. A incerteza quanto ao procedimento ao contrário fragiliza e infirma garantias processuais penais e abre espaço para mecanismos de cooperação informais que padecem de falta de transparência, previsibilidade e falham em considerar garantias processuais. A pretensão de excesso direto, e aí eu já encerro, armazenados em territórios estrangeiros, sob custódia de empresas estrangeiras, ou seja, a pretensão de exercer poder jurisdicional sobre coisas e pessoas submetidas a outra jurisdição, desafia princípios do direito internacional reconhecidos pela Constituição Federal, tal como respeito à soberania alheia que decorre dos princípios que orientam as relações internacionais do Brasil. Há, por outro lado, relevantes implicações internas ainda a considerar. A coleta de meios de prova fora das balizas previstas no Emilat viola a Constituição, seja pelo desrespeito aos já referidos princípios da soberania, da determinação dos povos, já na intervenção da igualdade de Estados, seja pela inobservância do procedimento estabelecido como capaz de submeter as provas oriundas de outra jurisdição a filtros garantidores de credibilidade e de direitos. A inobservância das regras na obtenção desses elementos compromete a dimissão e a valoração desses elementos de prova. Expõem o processo, minam o processo, ao invés de garantí-lo, posto que sujeita esses elementos à sanção decorrente da violação de princípios relacionados com a ordem pública. Eventual modernização, reforma ou aperfeiçoamento devem permanecer, devem ser feitas de maneira atenta ao devido processo legal e seus elementos condicionantes observados. Ao judiciário, nesse contexto, espera-se que exista a função de tutela dos direitos, de garantia das regras do jogo, enquanto essas regras não se alteram. Obrigada.